Quero aprender um deck de Spark que eu tô apaixonado e que com certeza você tem cartas com um nível muito bacana E que funciona no multiplayer, então se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, estou aqui na minha conta secundária, na B Clash, B Clash Team, é onde eu faço os experimentos também E galera, hoje eu vim trazer pra vocês um deck muito legal que o pessoal do Omega me ensinou, me mostrou O Sebastião falou, esse deck de Spark é zica Mas temos também alguns baús muito legais Esse é o deck, mas vocês vão ver daqui a pouco O que eu quero mostrar é essa loja, cara, olha isso Baú de ouro, temos também um baú lendário, rapaziada Carta lendária hoje, com certeza, aqui no canal Bruno Clash, molecote Então vamos abrir daqui a pouquinho Bom, é o seguinte, eu quero mandar um salve pra todo mundo aqui do B Clash Team, do clã Vem fazer parte com a gente aí, rapaziada, tá chegando O Davi, o Hudson, o King André também Vem fazer parte com a gente, que tá bacana, tá valendo a pena É nóis, vamos juntos subir Mas eu quero mostrar esse deck aqui pra vocês, galera Esse é o deck que eu quero mostrar pra vocês, com o Gigante e o Spark sendo os protagonistas Vamos lá, Spark, Zap, também Flechas, Horda de Servos, Servos, Gangue de Goblins e Esqueletos Mas nesse deck eu digo que o Spark é a carta que eu amo, mano A carta, olha que ponto chegamos O Spark tá realmente muito bacana nesse deck É o famoso Sparkbait, um pouco modificado, né, galera Temos o baú da coroa aqui, vamos abrir o baú da coroa antes E aí eu vou falando pra vocês como funciona esse deck também Bom, eu joguei algumas vezes já, perdi uma ali, ganhei duas Mas, cara, eu gostei muito da dinâmica desse deck E de como defender o Spark pra ele poder chegar a encostar na torre E quando ele não encosta, o Gigante dá conta facilmente com as tropas que vêm por trás Bom, eu vou explicar tudo isso aí pra vocês depois, mas é o seguinte Vamos lá, vamos abrir aqui, ouro, gemas, morteiro Temos também Bárbaros de Elite e Cabana de Goblins Não veio lendária, mas, ó, uma épica, mas não é tão boa não, mano Fúria, não gostei, beleza Bom, vamos fazer o seguinte Antes de eu abrir tudo que tá na loja Isso daqui, ó, baú de ouro, baú lendário, comprar a loja toda Eu vou jogar uma partida e na volta a gente compra tudo isso daí Pegamos aí o XX Galactus do Clã Farsa Beleza, vamos que vamos Agora temos aqui, ó, pra começar O ideal é que ele utilizasse o seguinte Colocasse uma carta ali mais pesadinha E eu ia pro outro lado utilizando as minhas cartas Vamos fazer uma seguinte Vamos fazer uma doideirinha aí Que é o início que a gente faz quando ele gasta bastante Tá, beleza, vamos flechar aqui Ô, ele flechou, beleza Agora, é o seguinte É o começo, ainda não tem elixir Mas o ideal é que quando ele gastar flecha ou zap A gente coloca a outra tropa leve ali que tem Seria a Horda, seria a Gangue de Goblins Ou o Exército de Esqueletos Ou mesmo os servinhos Beleza, agora a gente tem que se livrar aqui, ó Vou deixar guardado aqui o zap Pra poder zapar tudo na hora certa Que cair ali Já caiu Vamos dar zap ali agora Zap em tudo Beleza, tá valendo Tá empatada a partida Por enquanto Nada de problemas pra gente Vamos lá Ó, vamos até dar um dano ali com os servos Passamos a frente, galera Deu bom Deu bom no final Vocês viram que realmente foi bacaninha Bom, ele tem um deck de Mega Cavaleiro, cara Então, é perigoso ele jogar em cima do nosso Spark Por isso eu tenho que estar com as cartas aéreas Muito rápidas na mão E poder destruir ele o quanto antes Pro meu Gigante bater também Porque senão ele acaba com o Spark E vai pro Gigante, né galera Bom, vamos lá Vamos ver o que a gente consegue colocar aqui Opa, telefone agora não, galera Não posso tender agora não Pronto, beleza Não posso tender agora não Vamos que vamos E vamos lá Flechas em cima de tudo Vamos colocar aqui nossa gangue de Goblins Tem ali também os morceguinhos Cara, não conseguimos bater na torre Mas tá tranquilo Tá tudo em casa Vamos colocar aqui nossa horda Olha, beleza Tá, ele gastou bastante coisa ali E a gente vai dar conta de tudo Com simplesmente A nossa horda de servos, cara Então, tá bacana, tá bacana Beleza, vamos montar ali a estratégia Com o Spark lá atrás E tentar colocar o Gigante lá na frente Pra poder começar a nossa loucura E vamos ver o que ele vai fazer Mas eu tenho certeza que ele vai jogar ali O Mega Cavalando em cima do meu Spark Mano, ele tá guardando ali Pro meu Spark Vamos colocar aqui, ó O nosso Nossos servinhos ali atrás Pra ele gastar flecha Se ele tiver Flecha em cima de tudo E agora a gente precisa destruir ali Aquele gigante Vai matar aquela torre E vamos de gangue de Goblins Do outro lado Pra dar dano já também E agora a gente precisa Simplesmente defender Esse lado aqui Porque a torre dele já praticamente caiu Vai dar muito bom aqui com Nossa, deu muito bom Deu muito bom A gente conseguiu segurar tudo dele Praticamente E o Gigante ali Agora vai chegar naquela Ai, não vai chegar Beleza, tá bom Mas tá valendo Temos 35 na torre dele Falta 25 segundos É só defesa Esse deck é muito bom Vocês vão ver Que ele funciona muito, cara Pra controle Tem muita tropa rápida Então Com custo baixo, né Eu quis dizer Então você consegue controlar Toda hora tem tropa na tela E você consegue se livrar De algumas tropas Até mesmo o Mega Cavaleiro Olha o que acontece A gente deixa uma carta Pra poder distrair tudo ali E aí o Spark E a Horda de Servos Vem por trás Dando conta de tudo E com isso a gente resolve E é GG Vamos mandar carinha ali pra ele Show de bola Vamos mandar aqui Um boa sorte Um boa sorte Um bom jogo Bom jogo pra ele, mano Porque é o seguinte, mano Respeita o primeiro lugar, molecote Vamos que vamos E é o seguinte Vamos jogar outra partida, galera Vamos jogar outra partida Mas antes Vamos abrir aí Os baús da loja Bom, é o seguinte Temos ali Três troféus Três troféus Pra bater O nosso recorde Nessa conta Três mil seiscentos e vinte e nove Nós temos seiscentos e vinte e seis Três Na próxima A gente provavelmente Passa aí E bate aí O recorde dessa conta, galera Mas Antes Como eu disse pra você Acho que agora é hora De abrir Os baús aqui Da minha loja Baú de ouro E também temos o baú Lendário, galera Vamos lá Baú de ouro aqui Vamos rezar pra uma carta lendária Quem sabe Duas lendárias nessa loja Goblins Temos morceguinhos Servos Não vai vir lendário Ó, mas o Servos Foi bom ali também Mosqueteira Beleza Podia vir gigante Mas tá valendo Gigante e o Corredor, né Podia Vamos fazer o seguinte Cara, tô na dúvida Se eu compro as coisas Porque não tem uma carta Que eu vou usar Num deck agora Mas Às vezes é tão barato Né, cara Vamos lá Vamos comprar o Mago aqui Vamos comprar a Bruxa também Vamos comprar tudo, cara Vamos comprar tudo Coletor de Elixir E vamos até comprar Os morceguinhos, mano Mas o que interessa É agora Vamos comprar aí O baú Lendário, rapaziada Vamos comprar o baú lendário, mano 500 gemas Tô com 582 Comprei aí umas geminhas Pra poder abrir ele E vamos que vamos Tomara que venha uma carta Que a gente utiliza O Spark seria muito bacana também, né Imagina Bruxa Sombria, mano Lendária Bruxa Sombria Carta Lendária Lendária pra gente, mano Mais uma lendária pra gente Show de bola E agora vamos jogar mais uma vez Com esse deck E olha Ó, cara Deu bom Porque, ó A Bruxa Sombria Vai pro nível 2 E ó, eu tenho o deck aqui, ó Com ela no deck É o que eu tava utilizando agora Com as duas bruxas Então, tá valendo a pena, galera Vamos lá Já foi bom demais Vamos buscar outra partida aqui E vamos ver o que vai acontecer Porque agora se a gente ganhar Perdemos Perdemos e não ganhamos Esse é o bom desse deck também Ele mandou Tá bravo, tá bravo Bom, é o seguinte, galera É o que acontece nesse deck É que é muito É muito legal jogar com esse deck E você consegue controlar muito bem Às vezes você não vai ganhar Mas você pode controlar aí Pra não perder Isso é muito bacana Porque tem muita carta rápida Pra você poder utilizar E defender o seu deck, mano Sua... Seus troféus, né, mano Bom, vamos lá Próxima partida Vamos pra cima E agora sim Se a gente ganhar A gente passa aí O nosso recorde Ele mandou a joinha ali Vou soltar o meu gigante É, vou soltar o meu gigante Do outro lado E vou começar do mesmo jeito Exército de esqueletos Aqui atrás E vamos preparar aqui A nossa horda Ou o zap, mano O que que vai vir? Vamos de horda, mano Ele colocou o pecão ali O gigante vai bater na torre dele Vamos dar uma zapada aqui No pecão Pra poder dar uma... É, ele gastou ali As flechinhas Vamos ver agora A gente precisa segurar Essa peca, cara Agora é aquela missão, né Tomara que dê tudo certo Vamos que vamos Vamos utilizar a gangue Na sequência Ai, doeu agora, hein Doeu porque o deck dele Tem o executor Que é muito counter Vamos precisar tentar Se virar ali Defender de alguma forma Ai, a peca chegou A peca chegou Deu trabalho Complicou pra gente Mas vamos ter que tentar Agora... Nossa, não morria, mano A peca não morria, mano Meu Deus Vamos lá Vamos ter que começar aqui Vamos já mostrar Nossa cara aqui Colocar nosso sparkzinho Aqui atrás Será? Vamos de gigante Porque é o seguinte Vamos deixar aí Até a última hora A nossa spark Pra aparecer Ele colocou o goblinzinhos lá Vamos deixar aqui Nosso... Na mão Nossos servinhos Colocar o spark Aqui atrás Vamos fazer o seguinte Vamos... Na hora que chegar na ponte A gente vai ver qual que é dele Vamos colocar os servinhos Ali atrás também Pra poder fazer Ele utilizar Se ele tiver zap Flechas Do que ele tiver ali Pra poder utilizar o bait Né, mano Ah, ele vai colocar A peca em cima do spark Mano, eu vou colocar O goblin goblins do outro lado Ele não colocou Ele não colocou Tomou coroa, mano Já era, moleque Nossa, e damos um dano Do outro lado Vamos pra cima Exército de Esqueleto Será que ele desistiu, mano? Ele desistiu Ele desistiu, mano Três coroas na cabeça Boa sorte pra você, maninho Bom jogo Trinta coroas Colaborou, né, mano? Tomou um regaço Tomou um regaço ali, mano Que doideira, mano Agora a gente não sabe Quando o cara sai Então não sabemos O momento que ele saiu, né, galera Conseguimos a vitória Batemos o recorde Três meia Cinco meia Galera, muito bom, hein Ó Três meia, cinco meia Estamos no recorde da conta Agora é questão de subir mais E buscar a arena lendária Com três mil e oitocentos Esse é o deck É, vamos mostrar o deck aqui Direto no deck de batalha Cara, é melhor do que ver O deck pequenininho, né, mano Bom, eu vou deixar aqui na descrição O link pra você poder baixar o deck Mas olha aqui, cara Dá uma olhada nisso aqui Pra vocês verem O que eu falei Uma derrota Aí tem ali, ó Empate também E o resto tudo vitória, cara É só vitória, mano Uma derrota, um empate E várias vitórias Cinco vitórias, se não me engano Esse é o deck que vocês podem É só vitória, né, mano Transcrição e Legendas por Quintena Coelho